é um ovni é rapaz olha só que legal isso aí ju que é um controle remoto agora eu pus Ai, socorro, vou pegar com o zoom isso aqui ainda não. Ai, que escravo. Impressionante. Vou lá para a lua, hein? Pegando um zoom de três. É um ovni mesmo, está indo para a lua agora. Sozinho, né? Sai, pernil novo da minha perna. Não, você não sabe que ele pode chegar, né? Será que o motor congela quando chegar lá em cima? Nossa, bicho, os pernil novo estão matando. Aê. Calma aí. Vou botar a planta lá na casa do seu pai lá. Com sinal, com sinal. Com sinal. Abaixem. Abaixem. Eu vou falar uma cedo. Não, acho que não. O azul não dá para ver direito. Abre a boca aí, bebê. Que fofo. Aê, Martinho. Aê, Martinho. Nossa senhora. O Guto, eu vou parar, tá? Tá. Tá. Eu vou também. Eu vou fazer o avião. Tá. Tá. Abaixa. Abaixa. Estou muito pequeno. Isso. Tá por boa, Martinho. Vamos. Vamos. Deu um relâmpago no raios. Abaixa. 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 Pisca, pisca Pisca agora Tá gostando, Vinícius? Pisca agora, pisca agora Mamãe, 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 mamãe O que vai vir isso? Você tá com medo? André, o que eu queria fazer? Tá em cima da gente O que eu queria fazer? Cadê a gente lá? Ai, eu consegui comer Rabe a minha machucada No Não Não Onde é que você pega com a mão, André? Ah, pegar ou pega Não, eu vou vir devagarzinho Não, pode as mãozinhas, né? Não, você pega com as duas mãos em frente Não tem problema não Assim, né? É Tem muita filmagem, Dri? Pra filmar o povo? Tem Como é que for filmar? Na hora que for usar, você me fala Deixa eu fazer isso Não, pera, pera Não pode não Essa hora não Isso é só pra filmar Posso filmar? Ah, não, então É Ele deve atumar Não encosta de novo Não encosta não O O de baixo, aperta, segura até desligar Segura esse aí até desligar É, segura e vai desligar Gente O que? Pera aí, então Que eu vou Tirar Só pode falar Você Tá aqui Ou tá lá Tá Ô, Guto Tocionera Qualquer coisa passar Não vai passar, não Nossa Senhora Que isso, véi Ô, João Pinto Você tá aqui do lado, cara Que medo que deu agora Que que é isso? Uhul Vem rápido, véi Não, mas é porque Eu tentei Que que é isso? Sei nem como é que foi a filmagem Depois quero ver Legal Aê Tchau 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 Tchau